Olá pessoal, meu nome é Gerson, eu sou artista plástico, faço pinturas a óleo e aqui ao fundo tem alguns trabalhos que eu já fiz durante este período. Como vocês podem ver, aqui estão alguns trabalhos meus mais recentes, os quais eu fiz em homenagem aos super-heróis da Marvel. Vamos começar a fazer o céu até chegar a essa linha que será a linha do horizonte. Então, eu comecei fazendo o céu dessa tela, essa tela mede 20 por 30 centímetros, eu fiz um azul médio até chegar o mais claro possível aqui na linha do horizonte. Agora, da linha do horizonte para baixo, eu vou fazer um gramadinho, uma grama. Bom, aqui eu comecei a pincelar o gramado, qual será feito, então eu vou usar um verde bem clarinho até aqui embaixo e depois virei fazendo o gramadinho. Bom, eu fiz o fundo do gramado usando um verde inglês claro e agora eu peguei um pouco de amarelo, um pouquinho de branco, adicionei ao verde inglês claro e com esse pincel o leque, eu vou pressionando sobre o verde que eu fiz e vou formar o gramadinho, o qual será feito posteriormente uma árvore. Bom, eu finalizei o gramadinho, agora com esse pincel filete e um pouco de tinta marrom que eu fiz com vermelho e preto, vou começar a fazer o tronco da árvore que será feito em cima do gramado e em cima do céu que ainda estão molhados. Bom, eu já finalizei o tronco da árvore, agora vou começar a fazer a copa da minha árvore, para isso usarei o verde oliva da gato preto, este é o pincel, o qual eu estou usando, então eu peguei a tinta no pincel e irei começar a fazer a minha árvore assim, pressionando o meu pincel sobre a árvore. Bom, para a segunda camada da copa da árvore, eu adicionei um pouco de amarelo ao verde, fez um verde um pouco mais claro e agora eu vou pegar esse verde mais claro usando o mesmo pincel e vou colocá-lo do lado direito acima do verde escuro, o qual eu coloquei anteriormente, adicionando assim um pouco mais de luz ao verde anterior da árvore e adicionei um pouco mais de amarelo claro, 1003 da gato preto. A mistura anterior criou essa cor de amarelo mais clara e agora, do mesmo jeito, eu vou colocar acima daquele que eu acabei de pôr para gerar mais luz na copa da árvore. Agora eu vou aplicar um pouco de luz no tronco da minha árvore. Para isso eu usei a cor laranja, um pouquinho de vermelho e menos ainda do preto, eu criei essa cor aqui, uma cor meio cena natural, até cena queimada. E agora eu vou começar a aplicar do lado direito do tronco da minha árvore assim. Agora eu vou projetar a sombra da árvore sobre o gramado usando o mesmo pincel que eu usei no início para fazer o gramado. Bom, eu adicionei mais branco à mistura anterior do amarelo que eu usei no gramado e vou colocá-lo no meu gramado para colocar mais luz no gramado e valorizar ainda mais a sombra da árvore. Bom, espero que tenham gostado, um trabalho simples, feito em poucos minutos, a tinta ainda molhada. Caso queiram entrar em contato comigo, o meu WhatsApp é 011-981-18-1384. Repetindo, 011-981-18-1384. Isso aqui também, esse é o meu cartão com o meu WhatsApp para contato. Obrigado e que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.